Olá! Então, gente, eu recebo diariamente elogios e perguntas a respeito do meu estilo de vida, do meu corpo. O que eu faço? Como é que eu faço para me manter assim, né? Saudável, física e emocionalmente. Muitas seguidoras me perguntam mesmo e dizem que acham que eu estou muito bem para a minha idade. Afinal de contas, estou fazendo 55 anos agora, em fevereiro. E eu recebo muitas mensagens pedindo dica. Como que eu me cuido? O que que eu faço? Bom, se você também tem essa curiosidade, quer dicas para melhorar o seu estilo, sua qualidade de vida, fica aqui, tá? Porque esse vídeo pode ser para você. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindas. É sempre uma alegria receber vocês aqui nesse meu canal, né? Onde é justamente para tentar te inspirar, te ajudar, te motivar a ter uma vida diferente, mais saudável e talvez também até mais feliz. Vamos ao assunto de hoje. Eu faço 55 anos dia 3 de fevereiro, tá? Quase. E muita gente me pede dicas, me pede para ajudar mesmo, no sentido de mudar o estilo de vida. E eu vou trazer aqui algumas dicas. Mas eu sempre gosto de lembrar que não é nada fácil, tá, gente? Precisa rotina, comprometimento, constância e alguns sacrifícios. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a menopausa chegou com tudo para mim há 5 anos atrás, né? E como eu tenho a pele muito clara e a pele muito seca também, vem uma flacidez bem chatinha. Então, aparentemente, eu estou com um corpo legal. Só que depois da menopausa, gente, eu perdi muito a massa magra, muito. E como consequência, lógico, vem essa tal flacidez. A chegada da menopausa, para mim, foi bem cruel, como eu chamo. Por quê? Porque além de todos os sintomas desagradáveis, calorões, alteração de humor, insônia, falta de libido, entre tantas outras, eu percebi também a dificuldade de ganhar massa magra. Pelo contrário, né, gente? Hoje eu luto firmemente para não perdê-la. Mas apesar de todas as dificuldades e dos sintomas da idade, que isso tudo acontece comigo e com vocês, eu não desanimo, tá? Eu corro atrás insistentemente de um estilo de vida que faça com que esses danos da idade, da menopausa, não sejam tão rigorosos. E eu me sinta bem comigo mesma. Tanto na aparência, como com o meu bem-estar, no geral. Tá bom, Monique. O que você faz para estar tão bem assim? Obrigada. Eu recibo muito esses comentários. Eu vou te contar um pouquinho do meu estilo de vida. Atividade física, eu faço de 5 a 7 vezes por semana. Sim, pratico quase todos os dias. Eu até às vezes tento tirar um dia de descanso, mas a atividade física transforma o meu dia. Às vezes eu acordo desanimada, para baixo, com dor. Sabe essas dors? Dors nas costas, dor aqui, dor ali. Enfim, eu vou para a academia, eu volto outra. Então, independente da questão da forma física, a atividade física também faz bem para mim, ó. Para a minha cabeça. Por isso que eu indico tanto. Porque a gente vai me cobrar que no início, quando você começa, que você não tem o hábito, dá muita preguiça. Sabe? Sabe? É chato. Mas quando você cria esse hábito, a sua vida se transforma. Vai por mim. Começa. Faz 30 dias. Vai forçada. 30 dias. Depois dos 30 dias, você me conta se não virou um hábito. Me lembra uma entrevista que eu fiz aqui no meu canal com uma ginecologista maravilhosa. Ela me falou o seguinte. Monique, se a pessoa treina três vezes por semana, na menopausa, tem que treinar o dobro. Seis. Senão não adianta. Cruel, né? Mas vamos lá. Tem que fazer. E o que eu faço com atividade física? Faço musculação e exercício aeróbico. Eu sei que nem todo mundo gosta de musculação, tá gente? Mas depois de uma certa idade, não tem jeito. É obrigatório justamente pela questão da perda de massa magra. Então não dá pra ficar sem musculação. Combinado? Porque além dessa musculação melhorar meu corpo, ela traz também pra mim um bem-estar pra minha mente. Porque não tem sensação melhor que você endorfinar o seu dia. Aliás, vamos lá. Atividade física, gente. Isso vocês sabem, claro, devem saber. É um dos melhores remédios pra depressão. Quando você se exercita, quando você mexe o seu corpo, você produz substâncias do bem. Você produz ocitocina, endorfina, serotonina. É uma transformação quando você começa a fazer atividade física. O aeróbico que eu faço, gente, é correr. Eu gosto de correr 30 minutos, 2, 3 vezes por semana. Alimentação. Muita gente me pergunta o que eu como. Vamos lá. Eu até costumo ir ao nutricionista que me ajuda e me orienta. E claro que eu vou pegando a dieta do nutricionista e vou adequando pro meu dia a dia. Atenção, eu não sou médica, não estou indicando nada. Só estou aqui respondendo uma questão que muitos me perguntam como é a minha rotina de alimentação. Combinado? Vamos lá. Eu não sou muito de enjoar. Então quando eu gosto de um café da manhã, de um almoço, de alguma coisa, eu fico repetindo ele porque me faz muito bem. Então, por exemplo, café da manhã. O que eu gosto de comer? Adoro comer. Dois ovos mexidos, meio mamão papaya e um cafezinho. Gente, esse café da manhã é super saudável e me faz muito bem. Tem dias, por exemplo, que eu não quero comer isso. O que eu como? Eu faço uma panquequinha de banana. Muito fácil de fazer. Mistura um ovo, uma banana amassada, uma colher de aveia, flocos finos. Mistura tudo. Vai na frigideirinha e pronto. Panquequinha está pronta. A panquequinha também é muito nutritiva e muito saudável. E às vezes eu passo também uma pastinha de amendoim do lado de fora da panqueca. Muito bom. Super indico, saudável, ótimo. Bom, depois do café da manhã normalmente eu vou para a academia. Lá eu tomo bastante água, gente. Porque a água também é importante para o ganho de massa. Quando eu chego em casa da academia, eu tomo o meu Whey Protein. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Para a gente criar massa magra, ficar musculosinha, durinha, fortinha, a gente precisa de proteína. O carboidrato vai te dar energia, mas é a proteína que ajuda no ganho da massa magra. Como eu sei que ao longo do dia nem sempre eu consigo comer essa dosagem de proteína adequada, o meu nutricionista me indicou, após a atividade física, tomar o tal do Whey Protein, que é proteína. Claro que é bom você conversar com o seu nutricionista, tá, gente? Porque para saber ser indicado para você, normalmente é. Mas assim, eu não estou te indicando, Tomás. Estou te dando a minha dica para você consultar o seu nutricionista. Hora do almoço. O que eu como? Vamos lá. De segunda a sexta eu adoro arroz integral, legumes variados, dois ou três. Aí eu adoro couve-flor, brócolis, chuchu, cenoura, berinjela, abobrinha. Alterno esses, né? Coloco 130 gramas de uma proteína, frango, peixe ou carne vermelha e salada de folha, que eu adoro. Eu adoro também colocar um shiitake. Você passa o shiitakezinho no azeite e come no prato. Shiitake é proteína, é ótimo. E mussarela de búfala também na salada de folha. Adoro. Feijão eu como de vez em quando também. Lanche. Vamos lá. Eu vario entre um pão de queijo aberto, que é uma delícia, super saudável. Vou colocar a receita desse pão de queijo aberto na descrição do vídeo, que vocês vão amar. Ou então eu como também uma fruta, uma barrinha de proteína, ou um shake que eu misturo leite de amêndoas, frutas vermelhas congeladas, pasta de amendoim, um pouquinho de whey protein. Enfim, eu tento variar aí no meu lanche. E no jantar. Eu não como massa, batata, eu não como esse carboidrato mais pesado. Eu como legumes e carne. Lembrando, não sou nutricionista, mas estou respondendo que vocês me perguntam o que eu como. Por favor. Tá aí, meu cardápio de segunda a sexta. Eu tento não comer muita lactose, gente. Uma vez eu fiquei três meses sem lactose, leite, queijo, essas coisas. Eu sequei. Só que eu não sequei de emagrecer. Eu sequei de tirar aquelas gordurinhas localizadas, sabe? Sabe quando você está meio se sentindo inflada, meio barriguidinha? A lactose, ela infla. Então, se você puder tirar um pouquinho da lactose, ajuda bastante. Gente, no fim de semana, eu também me dou. Eu me dou o luxo de comer coisinhas gostosas, tá? Docinho, chocolate, sorvete, pizza. Não é neurose, não. Já teve um momento da minha vida que eu abri mão disso tudo. Tudo. Abri mão de tudo. Realmente, meu corpo ficou escultural. Mas quase os 55 anos de idade, gente, eu não quero ficar mais nessa neura, né? Eu quero me sentir bem, mas eu também quero comer coisas gostosas. Toda confraternização tem comida no meio. Então, a minha dica é, fim de semana, dá uma liberada. Mas pouco. Porque se você libera demais, vai tudo que você fez durante a semana para a água abaixo. Eu decidi, gente, que eu quero viver muito e quero viver bem. Se você quer viver bem, se sentir bem, me desculpa. Não dá pra fugir. Você vai precisar se alimentar bem e fazer atividade física. Esses, pra mim, são os pilares mais importantes do autocuidado. Quando a gente fala em saúde física. Eu sempre fui muito determinada em me sentir bem comigo mesma. É um dos meus principais objetivos. Porque isso afeta diretamente a nossa autoestima. Vamos combinar, né? Uma mulher com autoestima elevada, meu amor, ninguém segura. Agora um toque. Não é fácil começar. Mas você tem que dar o primeiro passo. E manter uma frequência. Atividade física, por exemplo, 30 dias. Se você fizer 30 dias, eu te garanto que você consegue. Persista! Depois eu te garanto que você não vai conseguir mais ficar sem. Torna um hábito. Bora adotar um novo estilo de vida. Mas peraí, autocuidado não é só a parte física e estética. Mas eu só queria fazer um parênteses aqui. O histórico da família da minha mãe é todo de demência. De Alzheimer. Todos, gente. Irmãs, tias, mãe, avó, bisavó. Ou seja, minha genética. Tá aqui. É a demência. Só que eu tenho uma tia maravilhosa que já tá com 85, 86 anos. E ela é mais velha das irmãs da mamãe. Ela continua maravilhosa com uma saúde incrível. Aí você me pergunta, mas qual é a diferença dela pra todas as outras irmãs? Os tias, os primos que já faleceram de demência. Ela é a única da família que faz atividade física há 40 anos. A atividade física comprovadamente ajuda para o não desenvolvimento. Ou então, pelo menos, para o atraso da doença. E como eu sei que eu tenho isso na minha genética, eu faço tudo que eu posso, né? Pra que eu não desenvolva uma demência ou que eu tenha lá pros 90, 95. Por isso que eu cuido da minha alimentação, que é muito importante. Eu cuido do meu físico, a atividade física e cuido da minha mente. Tô sempre estudando muito. Tô sempre querendo aprender coisas novas. Tô sempre querendo desafiar o meu cérebro com novidade. É muito bom também pra evitar as tais demências. Isso é uma preocupação que tá em mim. Agora, fora isso também eu me divirto, né? Eu amo estar com os meus amigos. Tento não ficar reclamando da vida. Entende? Sabe aquela coisa? Sabe aquela frase que o que não tem remédio, remediado está? É mais ou menos por aí. Eu não tô dizendo que esse estilo de vida meu é o estilo perfeito ou correto. Mas a maturidade me trouxe uma consciência e um entendimento do que é bom pra mim e o que não é. E o que pode ser bom pro meu futuro, pro meu envelhecimento. Eu queria dizer pra vocês assim, eu não tô gostando de envelhecer. Não gosto das ruas, não gosto do cabelo branco, não gosto da flacidez, não gosto das dores no corpo. Mas eu quero envelhecer. Quero viver muito. Eu quero morrer bem velhinha. Então eu preciso estar bem. Então isso que eu contei aqui pra vocês um pouquinho do meu estilo de vida, da minha vida, claro que resumidamente, é o estilo de vida que eu tento praticar. É o estilo de vida que eu tento levar pra que eu me sinta bem, com uma autoestima boa, com a cabeça boa, pro envelhecer. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, que eu possa ter ajudado, trazido aqui algum conteúdo que possa agregar na sua vida, sabe? Mas uma coisa que você não pode esquecer. A gente tem que estar de bem com a vida. Guardar mapa, arrumando briga, ser pessimista, reclamar de tudo, de tudo e de todos. Gente, isso não funciona. Quando a gente se esforça pra pensar coisas boas, pra ser otimista, a nossa vida fica mais leve. E é mais fácil que você, otimista, você leve, consiga manter uma rotina adequada com qualidade. Vai mudar a tua cabeça como que você exerce a sua vida, curte o seu dia. Porque se você é uma pessoa pesada, carregada, reclama de tudo, tá sempre de mal com a vida, como é que você vai acordar e vai pra uma academia de ginástica, como é que você vai conseguir comer um prato saudável? Não é fácil, não. Eu acho que muita gente tem essa vontade de mudar o seu estilo de vida, ter uma vida mais saudável. A gente sabe que é difícil, não é fácil começar. Mas se você não der o primeiro passo, você nunca vai chegar lá. A gente tem a mania de ser muito imediatista, de ser que os resultados rápidos. Você não vai começar a fazer ginástica agora, começar a se alimentar bem, daqui a um mês você vai estar com o corpo bacana, vai estar sentindo absolutamente bem. Mas é o processo. Não foca só lá no resultado. Foca no processo, curte o processo de comer bem, de se sentir bem, de fazer atividade física, de melhorar o teu amor, o teu astral, a relação com as pessoas. Tua vida vai transformar. Só você tem a ganhar. Espero que você tenha gostado. Eu sei que você deve conhecer pessoas também que precisam desse conteúdo. Vou te pedir para compartilhar, mandar esse vídeo para pessoas que possam querer ouvir isso que eu te disse. Por favor, curte meu vídeo, faz pergunta, comenta, o que vocês quiserem aqui embaixo. Eu sempre fico muito feliz de poder, de qualquer maneira, inspirar, nem que seja uma pessoa, de saber que eu fiz a diferença para essa pessoa. No meu Instagram, eu trago conteúdo quase todo dia. Eu falo muito, eu trago muitas minhas dores, trago tudo, um pouco da minha vida, de como que eu ressignifiquei, como que eu mudei, porque até os 50 anos eu só era atriz. Só ficava esperando o convite, esperando o convite, esperando o convite. Eu era infeliz, porque eu estava colocando a minha felicidade na mão do outro. Quando aos 50 anos eu virei a chave, criei o meu canal, a minha vida se transformou. E eu trago muito isso como inspiração para vocês que não têm idade. Para você mudar a sua vida, dar uma guinada, virar a chave da sua vida. Eu não tenho idade. Tá? Obrigada por você estar aqui. Aqui está o meu Instagram, ó, tá vendo? Esse aqui é o meu Instagram. Corre lá, me segue, eu vou ficar muito feliz de ter com você comigo, comentando, curtindo e interagindo comigo. Adorei trazer um pouquinho aqui do meu estilo de vida. Espero que vocês tenham gostado. E ó, tamo junto e misturado. Beijo! E ó, tamo junto e misturado.